Olá, sou Isabel Goncalves, sou estudante do Instituto Gabriel Alonso Herrera e formo parte do 4º ELEISO. Queria-vos convidar a virem ao nosso instituto, que conta com 700 alunos, e à nossa cidade, que conta com o rio Tejo, que passa, como bem sabemos, por Portugal. Os alunos de Talavera de la Reina estão prestes a vos receber com algumas atividades e a receber-vos com os braços abertos.